Olá galera do Mundo da Corrida, bem-vindos mais a um canal, já escrevam no like, já deixa todos aí e já vamos começar. Um, dois, três, já! Ixi, ixi, uma bandeira levantou, então continuou. Quem ganhou? Ninguém? A bandeira não encostou aqui? Tá. Eu já fiz uns detalhinhos pra começar a segunda corrida. Ready, go! E o Vermelho ganha? E aí, eu já fiz uns detalhinhos. E aí, eu já fiz uns detalhinhos. E aí, eu já fiz uns detalhinhos.